Fala aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Lopes e no vídeo de hoje nós vamos aprender a música Black Swan do BTS, beleza? Todos os acordes, a batida, tudo vai estar aqui na tela pra vocês. Então se você tá querendo aprender essa música do jeito mais completo possível, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. Fechou? Bora lá? Chama a vinheta! Então assim ó, se você quiser baixar o PDF dessa aula, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário também. Então vá lá, baixa e vem aqui acompanhar a aula que esse vídeo tá top, bora lá! Então essa música, ela tá no campo harmônico de Ré menor, tá? E os acordes vão ser, já vou adiantar aqui também, que vão ser três versões de acordes, beleza? O mais simples, o mais ou menos e o mais legal, beleza? Bora lá então! Ah, e no final tem o solinho também pra vocês aprenderem, beleza? Não esquece que tem o solinho do começo, que dá todo um charme, beleza? Bora lá então! Então os acordes vão ser, Si bemol, Sol menor, Ré menor e o Dó. Mais uma vez, Si bemol, Sol menor, Ré menor e o Dó. Beleza? Então esses são os quatro acordes que vão tocar a música toda, beleza? E o ritmo, já deve estar aparecendo aí na tela pra vocês, é aquele ritmo pop. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, 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 beleza? Só que a gente vai dividir esse ritmo em dois acordes, beleza? Então, por exemplo, do Si bemol pro Sol menor, a gente vai fazer um ritmo apenas, dividindo ele em dois acordes. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Ré menor, Dó. Então as duas primeiras batidas estão no Si bemol, o restante tá no Sol menor, Dê o Ré menor, as duas primeiras batidas e o restante no Dó. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou soltar um pedacinho da música aqui, espero não ser strikeado, mas pela minha audácia, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de conferir meu ebook gratuito e o meu curso online. E eu já tô aprontando um mini curso quase que gratuito. Quase que gratuito pra você começar os primeiros passos ali no violão. Então se você quiser saber mais sobre esse mini curso gratuito, me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu vou te mandar todas as informações que você precisa, beleza? Todos esses links que eu te falei estão aqui na descrição, fechou? Bora tocar a música então. Só um pedaço, né? Bom, então isso, a música completa inteira, tá? Você vai conseguir tocar dessa mesma maneira, beleza? Então pode fazer isso na música toda que é sucesso, fechou? Então vamos lá, agora eu vou passar os acordes mais legais. Um pouquinho mais legais. Então o si bemol continua aqui na primeira casa. E aí o dedo 1, ele vai lá pra terceira casa da sexta corda. Aí virou um sol menor com sétima, beleza? No final a gente vai fazer um ré com sétima. Que é tipo uma pestaninha aqui na primeira casa. E o dedo 2 mantém no mesmo lugar. E o dó com nono aqui, beleza? Tá tudo aparecendo na tela pra vocês aí, né? De novo então, si bemol. Sol menor 7. Ré menor 7. Dó com nono. Beleza? Então vai ficar assim, tocando junto com a música. Bora lá? 3, 4. Beleza? Então essa seria a segunda versão média, digamos assim. E agora a gente vai pra terceira versão, que é si bemol 7 mais. Sol menor 9. Ré menor 7. E o dó 9. Então vai ficar aqui, ó. Junto com a música de novo. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Batei. Beleza? Então é isso, ó. 4 acordes a música toda. 3 formas diferentes de você conseguir tocar ela. E agora vamos pro solinho. Lembrando mais uma vez que o solinho vai tá no PDF aqui na descrição. Então é só você chegar lá e baixar. Beleza? Então eu vou tocar aqui mais ou menos a velocidade da música e depois eu faço lento para vocês verem. Beleza? Bora lá. Lento. E repete duas vezes, né? Então eu vou fazer agora a velocidade original duas vezes. Beleza? Então a música está completa. Os quatro acordes, três maneiras diferentes de fazer. A batida é a mesma para todas elas. Dá para você incrementar, por exemplo, com uma puxada, né? Tipo, vou fazer a última versão, tá? Mas dá para você fazer com todas. Todas as versões que eu passei aqui. A primeira, ó. Segunda. Terceira. E assim vai, né? Dá para você fazer de várias formas, beleza? Se vocês querem essa versão da puxada, me chama lá no Instagram, arroba lucaslopesguitor, que por lá eu passo passo a passo para vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, não esquecerem de conferir o meu curso online, o meu e-book que é gratuito. E é isso, espero vocês numa próxima. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula, alguma sugestão de música, pode ser do BTS também, não tem problema. E no sábado, provavelmente, eu já tenho uma aula da nova música da Blackpink, que será lançada na sexta-feira, beleza? Então, se vocês gostam também da Blackpink, sabadão já vai ter a aula da música nova. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri